Mas antes da gente começar a matéria, deixa seu like, seu joinha e se inscreva-se no canal. O Sbate traz triste notícias sobre o Marques Mion e entristece a todos. Uma notícia antes é que o apresentador Sbate trouxe várias notícias em suas redes sociais através do Bat Notícias, que foi em uma entrevista, em um podcast, ele disse assim, um Val Marquiori comenta sobre a bariátrica de Jujotodinho, abre aspas, Imagina ela por cima do marido? É a mesma coisa que sepremer uma laranja? Coitado, tinha que fazer mesmo, fecha aspas, disse Val Marquiori. O Sbate comentou assim, qual a opinião de vocês? A segunda notícia de o Sbate diz a respeito de Marques Mion que pode deixar a Globo, é isso mesmo, e pode deixar a Globo. O Sbate diz assim, crise de audiência, Globo tira Caldeirão e Mion do ar, diz o site. Segundo o jornalista Alessandro Obianco, a Globo já teria batido o martelo e decidido poder tirar o programa da grade fixa de sábado. De acordo com o colunista, Sabrina Sato é cotada para substituí-lo. O formato atual está desgastado e o modelo de apresentação de Marques Mion foi criticado nos últimos meses. Recentemente, o crítico de TV Sandro Nascimento classificou Caldeirão como o programa mais chato da Globo e disse que a audiência que mantém se deve ao público que espera pela novela das seis. O que vocês acham? Perguntou o Sbate. A terceira notícia, o Sbate, traz assim. Enzo Cristino Nascimento, de apenas 13 anos de idade, participava de um campeonato de ciclismo em Manuel Ribas, Paraná. Quando teve uma parada cardíaca, ele era um menino saudável e com atestado médico em dia. Foi no último domingo 27. O que será que houve? O adolescente nos deixou de mal súbito, disse o Sbate. E essas são as últimas informações, de agora voltaremos a qualquer momento.